50 por hora, porque as motos vão ficar na frente e os carros vão perseguir atrás Então é o seguinte, vocês vão zigue-zaguear e tal, mas não dá o gás não Porque senão vocês vão distanciar, não vai dar pra não pegar na câmera não E tenta ficar num ritmo, numa distância, que não fica muito longe do jipe Não, vocês vão na frente agora Então, mas agora que eu vou dar não Vamos olhar, gente, cara Oh, pera aí Longe 30, todo mundo, que dá tudo certo Longe 30, essa rua manhada também Então beleza, longe 30 então, solta, pode ir Um, dois, três, já Não, o pé deu mole Não, o Dodô deu mais mole Espera aí Espera aí